Olá, meu nome é Jônatas e eu sei que eu estou desaparecido, mas sim, eu vou continuar as séries de ensino médio, as séries com filosofia de faculdade, eu inclusive vou inventar aí um novo título para textos filosóficos de faculdade. Mas esse vídeo aqui eu quero dar de presente para a nossa educação brasileira, não como se eu fosse alguma coisa. É só no sentido de, talvez a gente não tenha tanto acesso a bom conteúdo que fale sobre outros tipos de filosofia. E bom conteúdo não no sentido de conteúdo profundo, mas no sentido de conteúdo acessível. Porque algumas dessas filosofias são previstas nas nossas legislações educacionais, mas que, em certa medida, o professor não tem essa potência, essa energia para abordar todas essas frentes, ou às vezes não tem material acessível. Então, eu vou fazer desse ambiente aqui um ambiente onde eu possa expor essas filosofias ou falar um pouco delas e fazer com que isso sirva de inspiração, para que a gente perceba que nós produzimos também filosofia e existem outros tipos de filosofia que comunicam muito melhor conosco do que simplesmente aquela que nós estamos acostumados, da Grécia, da Alemanha, da França. Primeiro, eu acho que você leu aqui no título do vídeo, então na thumbnail, que eu vou falar sobre filosofia brasileira. Eu vou estar me baseando em um livro com o título Filosofia Brasileira, do autor Rony Alexandro, doutor e professor em filosofia. E esse livro vai estar aqui, linkado aqui embaixo, ele pode ser baixado gratuitamente, não é pirataria, não é Libgem, é simplesmente a editora mesmo que disponibiliza a versão virtual para download. E se você quiser ter a versão impressa em sua casa, você pode entrar no site e comprar. Mesmo que seja um livro de artigos, são vários artigos que foram colocados naquele livro, esses artigos, eles são acessíveis, eles são de fácil leitura e de compreensão também profunda sobre a nossa realidade brasileira, mesmo que estejam falando de outros tempos, de outros momentos. Então, bora iniciar aqui. Como é que a gente faz filosofia? Porque é fácil perguntar, todo mundo pergunta qualquer coisa, o que vem na nossa mente a gente pode perguntar. O difícil é responder, né? Uma resposta sobre o que é e como faz filosofia é sempre um perigo. Tendo em vista que filósofos, eles não concordam entre si. Mas por que que no fim das contas a filosofia tem essa discordância tão grande de se definir, de falar como é que ela é feita e outras coisas assim? Por um motivo muito simples, meu amigo. Filosofias distintas cobram culturas distintas, vêm de culturas distintas, vêm de visões políticas distintas, vêm de visões de mundo distintas. O que que eu quero dizer com tudo isso é que cada ponto de vista é importante para a manutenção do que que é uma filosofia. Tô limpando o salão aqui. Isso é importante, ou seja, a minha cultura, a minha tradição, o lugar onde eu nasci, forma a minha cabeça. E isso precisa ser muito claro pra todos nós. A partir do momento que eu não tenho consciência do que é que me forma enquanto ser humano, enquanto agente cultural, enquanto indivíduo na sociedade, eu sou alheio às coisas, eu sou alienado, eu não estou consciente do que que é que me forma. Eu não sei exatamente as coisas que me dão prazer e as coisas que não me dão prazer. E para fazer filosofia é necessário minimamente uma consciência. Nós, quando estamos na escola, nós somos introduzidos a essa consciência no sentido de que você aprende sobre a Grécia, você aprende sobre o povo hebreu, que é o povo judeu da antiguidade, você aprende sobre a Mesopotâmia em história, você aprende sobre os diversos biomas em geografia, você aprende a importância do ecossistema em biologia, e todas essas coisas corroboram, colaboram pra que você crie consciência do que que é o Brasil, do que que é o bioma Brasil, e de como nós fomos influenciados, inclusive, pela história da humanidade. Não somente pela nossa história local, a partir da época do descobrimento, mas também pela história da humanidade, como ela foi se moldando a partir dos anos. Então, quando nós estamos na escola, é muito comum que a gente veja as coisas de forma separada. Mas, na verdade, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente sistematiza o conhecimento pra ficar mais fácil pra gente entender, pra gente estudar, mas isso não significa que as coisas estão acontecendo de modo separado, sem que uma coisa coopere com a outra. E, nesse sentido, nós, como brasileiros aqui, do século XXI, do ano de 2021, nós temos as nossas influências e nós precisamos ter consciência de que influências são essas. Só que as nossas influências não mais são aquelas que estão fora do Brasil, mas agora também são influências que nós temos consciência de que estão dentro do Brasil. E nós precisamos estudar essas influências dentro da história pra que isso se torne e crie uma consciência filosófica pra que a gente possa pensar nos nossos problemas. Mas como é que se faz uma filosofia, no fim das contas? A filosofia é feita a partir de um ponto de vista cultural e político. E esse ponto de vista cultural e político precisa, minimamente, ter três pontos. Em primeiro, precisa ser um pensamento radical no sentido de raiz. A filosofia, ela se preocupa com a raiz, com a origem do problema. Segundo, a filosofia, ela precisa ser um trabalho em conjunto. É por isso que nós precisamos ter a consciência da nossa cultura, a consciência do que nos forma enquanto indivíduos na sociedade e, ao mesmo tempo, enquanto pessoas na nossa vivência diária como experiência individual. Quando nós criamos essa consciência, nós podemos, sim, de fato, descobrir quais são as tradições que permeiam as nossas escolhas, quais são as tradições que fazem com que a gente pense, ou quais são as coisas que nos influenciaram desde a televisão até as conversas que nós temos em família. Por que que tal pessoa pensa daquela forma? De onde vem essa ideia de falar sobre esse tipo de ditado? Sabe, todas essas coisas possuem uma história e essa história constrói aquilo que nós nos tornamos durante a nossa vida. O terceiro ponto é que a filosofia tem um rigor lógico de argumentação, um rigor lógico de exposição das ideias, uma concatenação, uma corrente de ideias que nos faz seguir estes pensamentos para procurar quais são os problemas, para ter mais consciência das questões que precisam ser resolvidas e coisas desse tipo. Com o pensamento filosófico, minimamente precisa ter estes três pontos. Raiz, conjunto e rigorosidade. Como nós sabemos que a filosofia brasileira é uma filosofia mesmo? Primeiro a gente precisa entender que o filósofo, ele, e eu imagino que você saiba disso, porque todo mundo já teve essa aula, a fatídica aula do filosofia, que filos é afinidade, amizade, amor, e sofia é sabedoria. Só de você saber da etimologia dessa palavra, do significado dessa palavra, você deveria minimamente deduzir que o filósofo não é um sábio. E não, isso não significa que você tem que me chamar de ignorante porque eu sou filósofo, ou sou professor de ignorante porque ele é filósofo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão aqui é justamente compreender que o filósofo investiga a sabedoria, ele busca a sabedoria, ele vai atrás da sabedoria, ele se pergunta sobre o que de fato traz a consciência no mundo. Enquanto o sábio já sabe das coisas. O sábio tem a sabedoria, o sábio tem mais respostas do que perguntas e o filósofo mais perguntas do que respostas. O que não significa que o filósofo não busque ser sábio. Ele busca ser sábio. O problema é que quanto mais a gente vai encontrando conhecimento e principalmente na categoria de filósofo, mais nós percebemos que nós não sabemos muita coisa. Isso é uma herança grega, principalmente socrática, nesse sentido de só sei que nada sei. Então o filósofo, conforme ele vai descobrindo, mais ele quer descobrir. Não existe, digamos assim, um limite para a investigação, mas existe sim um limite para você saber. Em certa medida, para se fazer um trabalho filosófico, você precisa ter noção daquilo que você não sabe, da sua ignorância. Pense no maior número que você tiver na sua mente, tipo, há um milhão, um bilhão, dois trilhões, um quincalhão, sei lá. Pensa em um número muito grande. Ok, pensamos essa linha de números muito grande e fui até o último número, ok. Sabe o que falta para você saber todos os outros números? Infinitos. Não importa quantos números você saiba, sempre vai haver ignorância em você, sempre vai faltar alguma coisa. Então o filósofo é alguém que está inconformado com essa questão de, bom, eu preciso saber. Por que eu preciso? Porque eu preciso ter consciência e essa consciência vai trazer algo de benéfico para mim. Por mais que sejam infinitos números que eu não conheça e por mais que eu esteja confortável nessa questão dos números, existem outras coisas no mundo que eu gostaria de conhecer mais e gostaria de entender mais. E o ímpeto filosófico é um pouco isso. Ok, filosofia tem a ver com investigação. Se faz filosofia a partir de um ponto de vista cultural e político. E nesse sentido, nesse mesmo íntere, você tem três pontos para fazer uma boa filosofia, ter um pensamento radical, de conjunto e rigoroso. O que, em certa medida, nós podemos caracterizar como um pensamento filosófico brasileiro? E nós vamos falar de um carinha chamado Glauber Rocha. Eu imagino que se você já viu a novela da Globo ou assiste cinema nacional e gosta de ver cinema nacional, não sei, novelas quaisquer, literatura, qualquer outra coisa assim, que seja brasileira, seja nacional, é muito provável que você tenha, sim, escutado esse nome e esse nome não pareça estranho para ti. Quem foi Glauber Rocha? Glauber Rocha foi um baiano, cineasta, que foi líder de um movimento chamado Cinema Novo, que basicamente criou o cinema nacional. O cinema tipicamente nacional, não vendido, não é aquele cinema que fica pagando pau para os Estados Unidos ou que fica admirando coisas que vêm de fora, mas um cinema que compreende a si mesmo e quer fazer com que o brasileiro entenda quem ele é. Um dos pilares culturais da época do Glauber Rocha era justamente a questão de fazer com que a população brasileira começasse a se enxergar, para que ela tivesse uma maior capacitação a produzir política, a ser um povo mais ativo politicamente. E, bom, você pode até pensar assim, ok, questões políticas, questão cultural, um cineasta, então nós estamos falando de um marxista, né? Não era um marxista. E existem registros, cartas dele sendo enviadas para amigos que ele deixa muito claro que ele não é um marxista e que ele nunca leu Marx e que ele odeia esquerdistas, estalinistas, comunistas, porque, para ele, o comunismo, o socialismo e o marxismo são formas de você simplesmente trocar um símbolo de poder por outro símbolo de poder. Eles não sabem fazer revolução na cabeça do Glauber Rocha. Então, o que nós temos aqui na figura deste homem, deste cineasta, que é um cineasta que já morreu, já nos deixou, mas que ele tem uma obra incrível, assim, no sentido de profundidade, como nós podemos entender o psicológico do brasileiro. Glauber Rocha, ele tem uma vasta contribuição cinematográfica que envolve filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme sobre cangaço, Terra em Transe, tem Cabeças Cortadas, se eu não me engano, é o nome desse filme. Você imagina o Glauber Rocha como aqueles atores globais ou aqueles diretores globais que aparecem de terno, bem arrumados, com cabelo penteado, com todos maquiados, você está bem enganado. Só olha a cara dele. E esse cara, ele não só tinha contribuições cinematográficas no sentido de cinema, como ele também ajudou muito a produzir a própria televisão. Ele tinha um programa de televisão onde ele fazia muitas críticas à sociedade. E a intenção dele era, de fato, uma intenção revolucionária. E isso parece muito uma ideia marxista ou uma ideia socialista. Mas pra ele, na cabeça dele, essas ideias políticas, essas ideias sociológicas, elas eram ideias que se privavam muito de entender, de fato, quem eram os brasileiros. Porque, por mais que um dos pilares do Cinema Novo fosse ampliar a participação política, você não precisa ampliar a participação política se tornando escravo da política. Para Glauber Rocha, a arte precisava ser livre. E pra ela ser livre, ela não precisa ser estritamente política. Eu posso falar de política sem necessariamente eu me vender a uma política ou me vender a política tradicional. Assim como eu posso falar da sociedade brasileira sem necessariamente pôr foco na sociedade de forma sociológica. Eu posso trazer uma estética um pouco mais rica e menos preocupada em atender uma demanda. E a questão dele é que a arte, ela precisava ser revolucionária, mas revolucionária no sentido de que ela vai libertar o brasileiro dos seus sentimentos reprimidos. Agora, aqui eu tenho que fazer uma pausa pra te explicar uma coisa. Sigmund Freud, psicanalista, pai da psicanálise, né? Ele tem uma ideia de inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente, ele é tudo aquilo que foi reprimido pela consciência. Tudo aquilo que você não pôde fazer, mas que você teve desejo de fazer e que você sabe que você não pode fazer, isso é reprimido pela sua consciência. E fica lá, dormindo no seu inconsciente e por algumas vezes ela vai saltando. Ela vai tomando lugar. Para que haja liberdade, para que haja uma transformação, digamos assim, do indivíduo, esse indivíduo precisa tomar consciência daquilo que está escondido na inconsciência. Isso parece ser um contrassenso, e é, mas é interessante pensar que é você compreender aquilo que você deseja. Freud, ele não acha que isso tem a ver somente com o indivíduo, mas ele acha que isso também tem a ver com a sociedade. A sociedade é formada por meio de consciência e inconsciência também. E existe aquilo que é reprimido socialmente, e aquilo que é reprimido socialmente forma a inconsciência coletiva. E, em certa medida, essa inconsciência coletiva é o que faz com que a gente defenda político, que a gente tome algum partido, e que a gente ache que é isso que a gente deve fazer, porque é isso que me dá sentido de viver. Esse sentido de viver, na verdade, é o inconsciente tentando buscar uma forma de... uma forma de suprir a necessidade que um dia foi reprimido pelo inconsciente. Isso é uma explicação freudiana, e é uma explicação que Glauber Rocha usa em seus filmes. E qual é o ponto de Glauber Rocha? O ponto é que existem narrativas mitológicas muito fortes e muito importantes para a consciência brasileira, da forma como nós vemos. Mas que, por trás de cada uma dessas narrativas, existe algo inconsciente, um desejo inconsciente, que se a população tomasse conhecimento disso, se a população conseguisse compreender isso, ela poderia, de fato, fazer uma revolução, não mais trocando poderes, mas agora sim, sabendo o que ela quer, sabendo o que ela demanda, sabendo o que é necessário para a sua vida, e não mais se tornando escravo de política, não mais se tornando escravo de trabalho, ou não mais se tornando escravo da sociedade, mas atendendo agora as demandas que são necessárias para a vida com dignidade. Um homem de esquerda? De quê? Olha, imbecil, escute, a lucra e classes existe. Qual é a sua classe? Vamos diga-lhe! Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais, até o seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Os filmes de Glauber Rocha são totalmente permeados de simbolismos e alegorias, ou seja lá o que for, o que as pessoas chamem, justamente porque ele quer representar essa parte inconsciente do povo brasileiro. E isso faz com que cada filme dele e cada coisa que ele se pôs a produzir fosse apenas um jeito de provocar a nossa inconsciência, de saber aquilo que nós queremos de fato e aquilo que nós precisamos fazer. Ele entregava o entretenimento, mas dentro do entretenimento havia uma bomba relógio. E o que isso significa para Glauber Rocha e o que significa para nós? Que no fim das contas, o que falta para uma grande revolução acontecer não é necessariamente uma consciência política, não é consciência de classe, mas é uma consciência dos prazeres internos. A questão não é a gente olhar para as coisas que nós temos no nosso dia a dia e pensar que futebol é pão e circo, novela é pão e circo, isso aqui tudo é feito para nos alienar. Não. Essas coisas são feitas para nos entreter. E de fato nós gostamos de entretenimento. Mas o entretenimento precisa ser comprometido com o telespectador, no sentido de que o entretenimento tem que fazer com que a gente pense sobre a nossa vida e reflita sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nos constitui. Eu preciso do prazer, mas eu também preciso do trabalho. Eu preciso ir às ruas para destituir um governo, não simplesmente porque eu tenho consciência de classe, mas porque eu sei que naquele momento eu estou sendo reprimido por algo. E esse algo, se ele não explodir, se ele não sair, se ele não se demonstrar em toda a sua potência, em toda a sua energia, eu vou me tornar um escravo. E eu não quero ser escravo, eu quero ser livre. E para eu ser livre eu preciso me conhecer. Então Glauber Rocha, ele faz de todos os seus filmes uma forma do povo brasileiro ter que se conhecer. Se nós pararmos para pensar na obra de Glauber Rocha, ela pode ser classificada sim como uma obra filosófica brasileira no sentido de que ela entende a raiz dos nossos problemas como uma raiz piscanalítica, de que nós temos desejos reprimidos. Então não adianta necessariamente eu argumentar racionalmente com pessoas que apoiam um governo que abertamente é contra a vacina e achar que essa argumentação ela é suficiente para fazer o que as pessoas entendam. Não é. Porque essas pessoas estão delegando os seus desejos ao invés de compreender quem elas são. Elas estão entregando esses desejos a um líder e esse líder é quem tem que satisfazer essas pessoas. Mas sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão começando a ficar frustradas. e pessoas frustradas se tornam bombas relógio. Em compensação, o trabalho de Glauber Rocha também é um trabalho em conjunto porque ele não chega a essa conclusão sozinho. Mesmo que ele tenha uma influência europeia que é de Sigmund Freud, um alemão, eu acho que é alemão, talvez austríaco, se for errado eu vou colocar na legenda aqui, ele tem essa influência, mas essa influência não faz com que ele olhe para a cultura alemã, mas faça com que ele olhe agora com um olhar muito mais apurado para a nossa própria cultura. Ele pega aquilo que ele conhece e ele pensa eu vou colocar isso no Brasil e vamos ver o que vai acontecer. Terceiro, ele entende que o pensamento dele é rigoroso. Ele inventa um movimento, ele lidera um movimento que ele acredita profundamente que pode de fato trazer uma revolução. Ele, como civil, ele deixou muito claro em uma carta que ele escreveu para um amigo dizendo que ele apoiou o governo de Ernesto Geisel. Ele ainda não entendeu a referência, ele foi um general que trabalhou na ditadura militar, mas que ele foi um dos presidentes eleitos na época da redemocratização do Brasil. E como presidente eleito, ele tanto tomou medidas ditatoriais no sentido de que ele se aproveitou de atos institucionais que tinham sido homologados durante a ditadura. Da mesma forma que ele realmente abriu, ele reabriu a democracia brasileira. Ele reinaugurou a democracia brasileira possibilitando a origem de outros partidos, porque na época em que ele concorreu às eleições só existiam dois partidos. E, querendo ou não, ele é uma figura ambígua, ambivalente e com muitos problemas, porque ele foi um torturador da ditadura militar, mas ele também foi um presidente que reabriu a democracia. Ele tem a sua ambiguidade e uma dessas ambiguidades tem a figura do Glauber Rocha como apoiador. Só que Glauber Rocha fala uma coisa interessante que é no sentido de que ele não apoiava Ernesto Geisel como pessoa, ele apoiava ele como um valor mitológico. O que é valor mitológico nesse sentido? Mitos, em geral, são histórias exageradas. Elas possuem fundos de verdade, mas elas são memórias modificadas, um pouco mais fantasiosas, um pouco mais cheias de detalhes que não deveriam estar ali ou que trazem um outro tipo de ar para a história, mas o mito, ele basicamente é algo que traz a potência para o ser humano. O que significa isso? Trocando em miúdos, quando a gente vê um filme de super-herói, pessoas voando, pessoas com super-força, pessoas quebrando paredes, pessoas tendo super-inteligência, podendo ficar invisível, atravessar coisas, pessoas com vários tipos de poderes que nós gostaríamos de ter. Todas essas narrativas são narrativas mitológicas. E, em certa medida, nós gostamos dessas narrativas mitológicas porque nós podemos nos realizar na figura do herói ou na figura do vilão. Pode ser qualquer um dos dois. E nós temos esse caráter de eu me realizo nessas coisas porque eu não posso fazer essas coisas. Lembra da história da repressão? Você, na realidade, dentro da realidade, vivendo no mundo real, você sabe que você tem um monte de limitações. Você não pode voar, você não pode atravessar paredes, você não tem super-inteligência, você não tem super-velocidade, você vai errar, você vai perder. Muitas coisas ruins vão acontecer e você não pode lutar contra a morte, mas os super-heróis, sim. E os super-heróis, nesse sentido, eles funcionam como se fosse um espelho nosso. Nós olhamos pra eles e nós queremos nos identificar com eles. E tudo isso tem a ver com essa potência, com essa força. E, através deles, nós podemos realizar esses atos de voar, de superar dificuldades, de sermos melhores e outras coisas assim. Os filmes fazem muito isso. As pessoas, elas também carregam valores mitológicos em si. essas pessoas, elas podem sim ser alvo de uma satisfação de algo que nós não conseguimos satisfazer por nós mesmos. Entende que valor mitológico tem a ver com aumentar o valor da pessoa ao ponto dela se tornar um super-herói? O que isso significa? Significa que quando nós valorizamos algo mitologicamente, nós estamos entregando, delegando a ela um prazer que deveria ser suprido por nós. O valor mitológico de alguém envolve nesse sentido de que ele vai suprir algo que eu não consigo. É como se eu fosse impotente. É engraçado e de fato é nesse sentido também que você está pensando o que eu acho que eu sei que você está pensando. Essa impotência tem a ver com eu não consigo alcançar esse prazer. E é por isso que eu delego isso a outra pessoa. Eu não consigo fazer um Brasil melhor e é por isso que eu acredito que se eu entregar isso aqui nas mãos daquele cara que se chama mito, ele vai fazer alguma coisa por nós. E é justamente por isso que para Glauber Rocha e por mais que ele tenha apoiado Ernesto Geisel e tenha falado que ele apoiava o valor mitológico do Ernesto Geisel, ele faz isso com uma certa consciência de que ele sozinho não consegue fazer a revolução. Ele só consegue fazer a revolução se o povo brasileiro for tocado pelos seus símbolos e compreender aquilo que ele quer. Mas enquanto indivíduo ele vai errar. Enquanto indivíduo ele vai inclusive apostar em pessoas que podem ser potencialmente perigosas para ele. E onde é que está o valor filosófico em tudo isso? Em tudo, cara. E principalmente na questão da verdade. Para Glauber Rocha a verdade estava escondida no psicológico. A verdade é psicológica e por meio dessa verdade é que nós podemos de fato destituir os governos, fazer coisas novas, ser novas pessoas, termos novas demandas e criar uma nova sociedade. Quando nós descobrimos aquilo que nós queremos ser e como nós queremos ser. E é isso. espero que tenha ficado minimamente claro. Se não ficou pode colocar aqui nos comentários e eu vou responder. E é isso. Muito obrigado até o próximo vídeo.